Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Abordagens positivas parecem possíveis. Vai além das aparências e você se surpreenderá. A falta de certos oligoelementos será notada. Fique de olho no seu sistema esquelético. As estrelas estão lhe dando total liberdade para desfrutar plenamente dos prazeres ao seu alcance. Você precisa recarregar suas baterias e fazer um balanço. Aumente seus níveis de energia. Você precisará se afastar de sua rotina diária. Faça isso antes de se sentir completamente saturado. Uma sensação de bem-estar interior permite lhe colocar as suas ideias em perspectiva e a atmosfera calma dá-lhe força. Humor Hoje o amor ocupa um primeiro plano. Seu desejo de amar o invade completamente. Você será mais impulsivo do que o normal. Portanto, evite esportes radicais e discussões tempestuosas. Você é gentil com todos e o clima entre as pessoas está ficando mais saudável. Você se sente em casa. Amor Uma Vênus reconciliadora instala quietude em sua vida sentimental. O prazer dos sentidos e sentimentos se fundem em você. Nenhum perigo à vista. Você vai se banhar em voluptuosidade. Siga seu instinto e fuja com seu parceiro. Esqueça sua rotina. Apenas suprima sua inspiração emocional. É um amor apaixonado. Cúmplice. Longe da rotina. Os céus sorriem para sua vida amorosa. Todas as suas esperanças podem se tornar realidade. Seu alter é gostar do seu lado. Em sua marca. Defina. Vá. Pela primeira vez. Não se preocupe em ficar nervoso. Vá em frente. Dinheiro. Seu realismo impedirá de cometer um erro que pode ter consequências financeiras terríveis. Você estará totalmente preparado para se concentrar em alguns detalhes práticos que vai resolver. Este dia não parecerá apropriado para cuidar de suas finanças. Aproveite para dar uma olhada em sua vida amorosa. Trabalho. Se você estiver trabalhando, será difícil para você ampliar sua perspectiva sobre prioridades e coisas menos importantes. Você se sentirá mais livre para pensar seriamente em sua carreira profissional. Você pode ver suas falhas com bastante clareza e trabalhará efetivamente para voltar aos trilhos e melhorar suas chances. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.